Eu prometo que estaremos sempre unidos no gozo e no choro Eu prometo que andaremos sempre juntos pelo mundo passo a passo Prometemos tantas coisas que esquecemos Eu prometo alcançar-te aquela estrela que tu gostas com as mãos E esperar-te e querer-te, compreender-te e perdoar as tuas raivas Prometemos tantas coisas que esquecemos Promessas nada mais Promessas que se esquecem Palavras que nevam o mar e o vento pela vida Promessas que talvez Se escrevam na areia E há outras que ainda que queiras Jamais poderás apagar Eu prometo alcançar-te aquela estrela que tu gostas com as mãos E esperar-te e querer-te, compreender-te e perdoar as tuas raivas Prometemos tantas coisas que esquecemos Promessas nada mais Promessas nada mais Promessas que se esquecem Hoje, hoje de uma razão Palavras que se esquecem Talvez, hoje de uma razão E o vento pela vida Promessas que talvez Promessas que talvez Se escrevam na areia E há outras que ainda que queiras, jamais poderás apagar Palavras que levam o mar e o vento pela vida Promessas que talvez se escrevam na areia E há outras que ainda queiras, jamais poderás apagar